Mas antes, vamos assistir algumas reportagens que a gente produziu, justamente para embasar essa nossa conversa aqui em Campo Grande. O protesto está marcado para amanhã, no final da tarde. Vamos saber como estão os preparativos de estudantes e entidades representativas aqui da capital. Vamos assistir juntos, então, professor? Pode rodar. A última semana certamente ficará marcada na história do Brasil. Em várias capitais, manifestantes foram às ruas protestar por um conjunto de indignações, de reajuste de tarifa de ônibus a melhorias na saúde e educação. E o protesto chega em Mato Grosso do Sul. Agora é a vez de Campo Grande. A manifestação está marcada para as 5 horas da tarde. O trajeto que os manifestantes devem fazer ainda não foi totalmente definido. O ponto de encontro será exatamente aqui, olha só. A Praça do Rádio, que hoje está vazia, mas que deve receber pelo menos 23 mil pessoas. Público que já está confirmado. Lairson Palermo é um dos ativistas sumatogrossenses que participou das grandes manifestações nacionais nas décadas de 80 e 90, como as diretas já em 84 e os caras pintadas de fora color em 1992, em gritos e palavras de ordem pela Avenida Afonso Pena. Eram movimentos que tinham uma direção nacional, um objetivo político, realmente de mudar uma realidade para que outra existisse. E nós fomos vitoriosos. O que a gente observa nesse momento, dentro desse fator positivo, que é a juventude principalmente, tirar aquela apatia e ir para a rua, na questão do passe livre em algumas cidades, que não é o nosso caso de Campo Grande, mas enfim, algumas outras cidades, até discutir o transporte público, querendo um transporte público totalmente gratuito, isso é extremamente positivo, porque isso nos mostra que quanto a democracia ainda, ela pode ser exercida mais profundamente, que não só de votar de quatro em quatro anos. Na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a categoria jovem dos acadêmicos também está engajada no movimento, que busca ser heterogêneo. Amanhã, às duas horas da tarde, uma mesa redonda está agendada para que a classe estudantil possa se organizar. Existem mais de um coordenador e também tem o CEAS, então a gente se reúne e vai discutir como que a gente vai proceder nessa manifestação e o que vai ser feito. E vão às ruas protestar várias reivindicações. Melhoria das condições de educação, ampliação dos programas de bolsa, auxílio, ampliação da educação pública, a gente cobrar também o cumprimento da legislação brasileira, assim como ela está escrita, como ela deve ser cumprida realmente, de forma honesta. E agora, pela manhã, o professor teve até entrevista coletiva para falar sobre esse assunto. Foi aqui em Campo Grande. Olha só. Um protesto planejado, com direito à coletiva de imprensa. No comando da Polícia Militar, organizadores da manifestação e o comandante-geral da PM ficaram cerca de meia hora conversando com os jornalistas sobre o que deve acontecer nesta quinta-feira nas ruas do centro de Campo Grande. A polícia não soube informar nem quantos homens e nem quantas viaturas serão direcionados para fazer a segurança durante o protesto. Tudo vai depender da quantidade de manifestantes. Não tenha dúvida que a Polícia Militar vai garantir a todos aqueles que forem participar da movimentação total segurança ao longo de todo o trajeto da manifestação. Eles dizem não ter ligação com nenhum partido político ou órgão público. São civis que criaram uma página em rede social na internet para organizar o protesto de amanhã. Lado a lado com o comandante, eles defenderam o direito de expressão sem violência. Nós não vamos impedir ninguém de participar. Se você tem a sua reivindicação pessoal, pode participar. Mas a grande massa, como tem mostrado nos grandes centros de São Paulo, Rio, não aceita muito partidos políticos e nem partidários. Além da capital, haverá protestos amanhã em Nova Andradina, Corumbá, Aquidauana, Dourados, Coxim e Navirai.